E aí, você sabe o que é o agar maconquem e para que ele serve? O agar maconquem, assim como os dois que a gente já falou, agar chocolate e agar sangue, é um meio de cultura sólido, que possui uma coloração aqui rosa avermelhada e é um meio de cultura seletivo e diferencial. Por que seletivo e por que diferencial? É claro que eu vou passar para vocês, mas antes de passar para vocês, é importante que eu passe já aqui alguns ingredientes, vou colocar dessa forma, que estão presentes aí no agar maconquem e são de extrema importância para que ele seja seletivo e diferencial. São eles os principais, é claro, porque tem muitos outros, mas o que eu queria destacar aqui são os sais biliares, cristal violeta, vermelho neutro, leptonas e lactose. Com esses ingredientes eu vou conseguir passar por que ele é um meio seletivo e por que ele é um meio diferencial. Primeiramente, então, por que o agar maconquem é um meio seletivo? Temos dois ingredientes principais que fazem com que haja essa relação. São eles o cristal violeta e os sais biliares. Esses dois ingredientes são essenciais para que a gente tenha o crescimento de bastonetes grannegativos e temos a inibição para o crescimento de bactérias granpositivas. Por isso, então, que o agar maconquem é um meio seletivo. Apesar de ser considerado um meio seletivo, ele não possui tanto um desses principais ingredientes que são os sais biliares, como alguns outros meios. Como exemplo, a gente pode citar o meio SS, o meio Salmonella e Shigella, que é o meio mais seletivo que o agar maconquem. Mas, mais uma vez, reforçando, a gente tem a inibição de bactérias granpositivas e a gente tem o crescimento de bactérias grannegativas. E agora, por que o agar maconquem é um meio também diferencial? Ora, a gente já disse que temos o crescimento das bactérias grannegativas. E dentro dessas bactérias grannegativas, a gente ainda vai diferenciá-las em dois grupos. Se elas são fermentadoras ou se elas não são fermentadoras da lactose. Isso a gente vai perceber que essa fermentação ou não, a gente percebe com a alteração do meio, da coloração do meio. Isso através, é claro, de alguns elementos que a gente já citou agora há pouco. Um deles, eu já coloquei aqui, que é a lactose. E representei aqui uma bactéria, uma bactéria grannegativa. O que acontece, então, pessoal? Primeiramente, naquelas que são fermentadoras dessa lactose. Aquelas que vão utilizar a lactose como meio de obter energia, como fonte de carbono. Essas bactérias, então, vão utilizar, vão absorver, vão se alimentar dessa lactose. E vão produzir um pH local. Aí entra um outro ingrediente que a gente já falou, que é o vermelho neutro. Ele que funciona como um medidor de pH. Certo? Como a gente falou aqui antes, a gente teve a produção de um pH local. Logo, eu tenho o meio mais ácido. Juntamente a isso, essas bactérias que são fermentadores da lactose, o que elas vão fazer? Essa diminuição do meu pH vai fazer com que essas bactérias, elas também absorvam esse corante. Como o próprio nome do corante diz, ele é vermelho. E essas bactérias, absorvendo esse corante, elas vão ficar com essa coloração aqui. Perceba que houve alteração na cor delas. Absorvendo esse corante, elas vão ficar de uma coloração de rosa a vermelho. O meu meio, então, vai ficar dessa forma aqui. Com as bactérias quase que da mesma cor do meio. Uma coloração de rosa a vermelho, como eu disse para vocês. Aí, a gente tem um caso especial, digamos assim. A gente tem aquelas bactérias que são fortemente fermentadoras da lactose. Um exemplo clássico que a gente tem delas é a Echerichia coli. O que acontece? Quando eu digo que elas fermentam a lactose fortemente, quer dizer que elas fermentam muita lactose. Então, o que acontece? Temos aqui a lactose da mesma forma e elas vão absorvendo de forma muito rápida. Isso faz com que, pessoal, os sais biliares que também estão presentes no meio, que a gente falou agora há pouco, eles se precipitem. Ou seja, eles saltam, digamos assim, para fora do meio, em volta dessas colônias, das próprias bactérias. Isso faz com que a gente tenha como se fosse a formação de uma nuvem ao redor das colônias das bactérias. Dessa forma aqui, perceba que a gente tem a colônia da bactéria e ao redor dela eu tenho a formação como se fosse de um halo, de uma nuvem. Perceba aqui, eu tenho aqui a cor original do meio e em volta das bactérias, a gente tem aqui a formação de uma nuvem, que é, na verdade, a precipitação dos sais biliares, como eu já falei. Bem, falando agora sobre as não fermentadoras da lactose. A gente tem os mesmos ingredientes aqui no meio. A diferença, pessoal, é claro, é que essa bactéria aqui não vai utilizar a lactose como fonte de carbono, como fonte de energia. Qual é o alimento, então, que ela vai utilizar? São as peptonas. Quando essas bactérias utilizarem essas peptonas, o que vai acontecer? A gente vai ter a geração, a liberação de amônia no meio. A liberação dessa amônia, por sua vez, vai fazer com que a gente tenha um aumento do pH e, por conta disso, o nosso meio vai se tornar amarelado. Ele vai ter essa alteração de cor aqui do rosa para o amarelo. Como a gente não teve a absorção aí do vermelho neutro, essas bactérias, geralmente, elas se apresentam em colores esbranquiçadas. Elas também podem se apresentar até mesmo com colorações bege e com variações do verde. Mas elas não vão ficar mais daquela forma, como nas fermentadoras. Só mais uma vez aqui para a gente comparar as duas, é perceptível essa alteração, essa diferença, enquanto que as fermentadoras, elas ficam rosadas por vezes com aquela nuvem que a gente já falou e as não fermentadoras com essas variações de cor que eu já falei, que o meio se torna amarelado por conta da ação da amônia. O armazenamento do meio é feito de forma a que ele fique refrigerado de 2 a 8 graus e embalados. E o controle de qualidade, pessoal, muito importante, que é aquela parte onde a gente testa o meio com algumas cepas que são padronizadas, as cepas ATCC. As cepas mais utilizadas são a E. coli, ATCC 25922, que é uma fermentadora, o Proteus mirabilis, ATCC 12453, que é uma não fermentadora, e o Staphylococcus aureus, que é um grão positivo, ATCC 25923. Nesse aqui, obviamente, não é para crescer no agar maconque. Dessa forma, a gente verifica a viabilidade do meio. É isso, então, pessoal. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Utilizei como referências aqui o Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, que é da Anvisa, o módulo 5, das páginas 27 a 28, e alguns materiais também de algumas empresas que fabricam o meio. Eu vou deixar aí o link na descrição também. Espero que você tenha gostado mais uma vez. Se inscreva aí no canal, deixe o seu like também, é muito importante. Compartilhe o vídeo. É isso aí. Tchau, tchau e até a próxima. E aí